Nossa bancada tem se empenhado ao máximo em tentar convencer aqueles parlamentares que hoje estão indecisos, mostrando que de fato aconteceram os crimes que estão delimitados na denúncia e mais ainda, pesam contra a presidente outros tantos crimes. Então o caso é grave e o Brasil precisa passar essa página. Acho que chegou o momento e aí os parlamentares têm se convencido disso, as ruas têm mostrado isso. O Brasil precisa superar esse governo. Esse governo que transformou a República num balcão de negócios. Nós temos visto o ex-presidente Lula tentando comprar apoio num desespero em tentar manter um projeto de poder. Mas nós temos a confiança e a certeza que o Brasil vai sair vencedor desse processo, o impeachment vai ser aprovado e nós vamos dar aos brasileiros um Brasil melhor, um Brasil com perspectivas para o futuro. E não esse Brasil atolado em dívidas, atolado em corrupção que o PT deixou.